A Anny é moradora do bairro da Portelinha. Na última segunda-feira, a residência dela sofreu um arrombamento seguido de furto em plena luz do dia, no final da tarde. E segundo ela, levaram dinheiro. Hoje, ela está aqui na Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência para que a polícia consiga investigar e encontrar o autor do crime. Aproveitando que ela tem bastante informações privilegiadas que podem contribuir com o trabalho de investigação da polícia. Ela agora vai fazer o boletim de ocorrência, mas antes vai falar com a nossa equipe de reportagem. Anny, é importante você já ter essas pistas aí, vai ajudar no trabalho de investigação da polícia. Mas como que aconteceu, Anny? Você sentiu falta desse dinheiro? Entraram na tua casa? Qual foi o prejuízo? O prejuízo foi no valor de 405, onde, na verdade, eu não estava em casa. A minha sobrinha que estava, ela por questão de 15 minutos, ela foi no comércio. E tem pessoas que, inclusive, eu chamei, conversei com a pessoa na quarta-feira. E falei, são duas pessoas, mas um está descartado, né? Então, falei assim para ele, que a pessoa que entrou na minha casa já sabia onde é que estava o dinheiro, por quê? Ladrão que é ladrão, ele entra na tua casa, ele revista a tua casa, ele revira a tua casa e, lógico, ele vai encontrar algo de valor. E aí, quando foi por volta das, mais seis e meia para as sete horas, a gente foi, a minha sobrinha foi fazer procuração do dinheiro e daí já não estava mais. O que que aconteceu? Chamamos a vizinhança, porque lá é kitnet, chamamos a vizinhança e tudo, e expliquei o que estava acontecendo. E tinha duas pessoas, né, que eu suspeito, inclusive eu chamei e conversei. E a gente fica se perguntando, se o cara está ali, durante o teu convívio, está só observando, o que que ele não pode fazer depois? Se levou essa quantia, porque ele já sabia onde estava. Ele foi certo na bolsa e pegou o dinheiro, apenas o dinheiro. E como assim, lá onde eu moro, tem um salãozinho, né, todo meu material de trabalho estava lá, que inclusive são valiosos, poderia ter roubado qualquer outra peça daquela e saído para vender. Mas não, ele foi já direto no dinheiro e já sabia onde o dinheiro estava. E, Anne, é a primeira vez que aconteceu isso lá na sua residência? Sim, sim, é a primeira vez que isso aconteceu lá. Agora, com essas informações que você tem, você vai repassar para a polícia? Sim, vou repassar. Vou repassar porque, se a pessoa fez esse roubo, o que que ela não pode fazer depois? Você acredita estar sendo monitorada, já que você é uma microempresária, está sendo ali monitorada por esses elementos e, no momento certo, eles agiram? Exatamente, exatamente. Muito bem, muito obrigado. A Anne, ela é microempresária, tem esse estabelecimento lá no bairro da Portelinha. Ela acredita ter sido monitorada durante todo esse tempo e os elementos levaram apenas o que interessava mais. E agora, ela está aqui na Delegacia de Polícia Civil, vai registrar o boletim de ocorrência para começar a investigação da polícia.